Os portões só abriram às 8 horas da manhã do sábado, mas o William, de 32 anos, chegou às 10 horas da noite da sexta-feira. A ansiedade não era para menos. Ele passou 15 dias internado por causa da Covid e tudo que mais queria era ser vacinado. Eu passei um momento difícil na minha vida com a Covid, cheguei a ser internado, fui parar na UTI e para mim está sendo uma vitória. Eu estar aqui, podendo estar vacinando. Antes das 8 horas da manhã, quando a vacinação tem horário para começar, a fila era grande no drive-thru do shopping Passeio das Águas. Não importava se de carro, moto ou bicicleta. Quem tinha a partir de 31 anos de idade era imunizado sem agendamento. Duas mil senhas foram distribuídas. O sábado está sendo um dia D da vacinação promovido pela Prefeitura de Goiânia. Além aqui do drive-thru, outros 37 pontos estão abastecidos para atender a população. 26 destinados à primeira dose por agendamento. E outros 11 para o reforço das vacinas AstraZeneca e também Pfizer. Quem está com a Coronavac em atraso também pode se imunizar. A segunda dose é por demanda espontânea. Não se agenda e tem que prestar atenção nas unidades que estão disponíveis. Nem sempre aquele local onde você tomou a primeira dose vai ser o local onde você vai tomar a segunda dose. Os locais estão disponíveis no site da Prefeitura e em vários outros veículos de comunicação. Apesar da vacinação no drive-thru ser para quem tem mais de 31 anos de idade, nos outros pontos estão sendo imunizados aqueles com mais de 33. A expectativa para este sábado é de aplicar 18 mil vacinas, contando a primeira e segunda doses. Até o último levantamento, pouco mais de um milhão de doses foram aplicadas na capital. 30% da população já está totalmente imunizada. A agilidade para vacinar é importante para conter a disseminação do coronavírus. Ainda mais agora, em um momento em que a variante delta preocupa boa parte do mundo. Em Goiânia, segundo o secretário de saúde, ainda não é possível confirmar a transmissão comunitária pela cepa. Por enquanto não existe nenhuma informação oficial. Nós enviamos genotipagem para a USP. Os laudos já foram alguns finalizados e outros não. E aguardamos o laudo definitivo da USP justamente para poder avaliar e tomar as decisões do ponto de vista de informação e de cuidados. O fato é que a pandemia não acabou. O William sabe disso, mas só de ter a primeira dose aplicada ali no braço, já é motivo para comemorar a vida. Agora uma sensação de alívio, graças a Deus. E muita alegria. Com certeza. Com certeza.